Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Como vão vocês? Tudo bem? Pessoal, vídeo novo e hoje vamos montar um projetinho, um projetinho bacana Eu recebi alguns e-mails, vocês sabem que eu estou dando um espaço a mais nos vídeos Porque está complicado gravar, mas para que o canal não caia Ou haja uma debandada geral, ou pensem que eu não vou mais gravar Não posso deixar nosso canal cair ou morrer Pô, bem, o projeto de hoje é um temporizador analógico Vamos montar um temporizador analógico utilizando um CI, já sabem? Aquele que eu adoro, o CI universal, conhecido universalmente, o CI 5, 5, 5 Sim, um temporizador analógico com um detalhe Como é um circuito analógico, eu vou utilizar um ou dois, três tipos de capacitores eletrolíticos Já estou dando a dica Para poder variar o tempo do qual o circuito na sua saída vai ficar acionado Beleza? Então não vamos ter um circuito fixo Fixo sim, de acordo com a tua necessidade e a tua escolha Mas é um projeto simples, um projeto fácil, um projeto prático E o melhor de tudo, barato Não precisa de programação, não precisa de um montão de coisas Na verdade, acho que eu que... Menos de dez componentes eletrônicos, ó, e vamos embora E hoje um detalhe, já vou adiantar agora Para você que vai ficar até o final do vídeo Para assistir a essa videoaula de número 200, não sei Mas é o seguinte, pessoal, vocês estão acostumados a quê? Eu sempre desenho o esquemático eletrônico Rodrigo, mas o que é o esquemático eletrônico? Tem vídeo aqui no canal que eu ensino até a interpretação de um diagrama esquemático De um diagrama eletrônico, dos símbolos eletrônicos, pessoal Então não se sinta perdido, está tudo aqui no canal É como aqui a escola eletrônica para todos A gente não começa falando de uma coisa que eu nunca mostrei Eu falo de coisas, agora, como agora um temporizador 555 Já falei de temporizador? Creio que não Mas sobre 555, sim, e por aí vai E circuito analógico aqui é a nossa praia Pô, é bem, então não se sintam perdidos Vou montar esse circuito não mais desenhando na mão Esse caso, não sei se serão assim daqui para frente Mas eu já sou fã daquela empresa chamada Autodesk Vocês sabem que eu sempre recomendo aí o pessoal E para desenhar o meu esquemático eletrônico, Rodrigo Autodesk Eagle Que há tempos no passado não era da Autodesk Era da Cadsoft Mas a Autodesk adquiriu a empresa É uma longa história E bom, é um software gratuito Ok? Não tem que pagar Então, eu utilizo o Autodesk Eagle E, por bem, a partir daí A Autodesk também tem um chamado Tinkercad Tinkercad.com Ou seja, é um software online Não tem que baixar para a nossa máquina, não tem nada E nós vamos utilizar esse Já conhece? Bacana! Não conhece? Tinkercad.com Faça lá, acesse essa página E já faça o seu cadastro Cadastrar Pode entrar com a tua conta pelo Facebook e tudo É gratuito E é um programa muito bacana E por que que, Rodrigo, tu vai utilizar esse Tinkercad hoje Se você sempre vai lá na mão para ficar registrado? Sabe por quê, pessoal? Porque eu descobri há pouco tempo Apesar de parecer que já tem um certo tempo aí Que foi disponibilizada essa função De que? No Tinkercad a gente pode fazer nossos projetos de 3D Desenhar 3D Eu tenho alguns lá Quando a gente manda para a impressora 3D Ender 3 aqui atrás Eu desenho lá Modelo a peça mecânica lá Mas agora O Tinkercad Ele além de fazer circuito Ele já fazia Mas ele também está simulando Olha que bacana Então Para circuitos simples Mas nem tão simples Me parece até que o Tinkercad pode A gente jogar um código do microcontrolador Do Arduino por aí E simular Não testei ainda Mas para o nosso caso Dá para a gente desenhar o nosso esquemático Não esquemático O nosso desenho eletrônico ali Ele não tem um esquemático Onde a gente utiliza simbologia eletrônica Ok? Então ele já tem o quê? O 555 vai aparecer o chipzinho O LED vai aparecer um LED O fio vai ser um fio Não é como se fosse desenho na mão Eu acho que facilita para muitos Que estão entrando na área agora E eu vou utilizar ele Por quê? Porque no final ele ainda pode simular Então ao invés de desenhar na mão Eu posso simular Ah, o Rodrigo está querendo dizer Que você então não vai montar na prática Para a gente ver Vou simular Vou tentar Vou tentar simular E monto na prática sim Ou melhor Já deixo a placa protoboard montada Para mostrar o simulado Na vida real Porque a gente sabe que teoria e prática São duas coisas bem distintas Então é isso Vou chamar vocês agora Obrigado aí Já peço Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Ah, mas o Rodrigo nem vi Já conhece o Rodrigo Compartilha esse vídeo Pessoal universitário aí Pessoal do curso técnico Principalmente Pessoal aí do colégio Segundo grau Precisa de projeto Precisa de dica Todo mundo aqui é muito bem-vindo Está com dúvida? Olhe os comentários aí De qualquer vídeo nosso Se alguma pessoa ficou sem resposta Eu não gravaria esse vídeo Por bem Então vamos ver agora Vou tentar Vou para a tela do computador Para vocês acessarem daí também TinkerCard.com É da Autodesk É gratuito Não tem que pagar nada Vamos fazer o nosso desenho Vocês vão me acompanhando No final a gente tenta simular E para finalizar Depois de prontinho Bacaninha A gente tem a possibilidade de Exportar a nossa imagem Para o nosso computador Sem pagar nada Para guardar o desenho E aí montar na vida real Na protoboard Ou na plaquinha onde vocês queiram Beleza? Ah, no final Tentam mostrar isso na vida real O circuito montado na protoboard Então vamos lá A tela E aí eu já acessei aqui Entrar Entrar Então vamos lá Estou entrando na minha conta E aí vocês veem aqui O TinkerCard tem Projetos 3D Circuitos Blocos de código Que é novo E lições Então nós vamos aqui Em circuito Na esquerda Circuito Criar novo circuito Bom, está aí A partir daí Nós temos aqui Vocês estão vendo Deve estar vendo o clique do mouse Tem aqui Componente básico Eu gosto de botar em todos E aí ganha Todos os componentes eletrônicos Que a gente pode utilizar Pode até ver Que tem sensor de distância Sensor PIR Tá Tem LED Tem NeoPixel Tem um montão de coisa bacana Protoboard Entende? É bem bacana o negócio Que inclusive Eu poderia montar Na protoboard Pessoal Tá Mas Mas Eu prefiro montar Vocês deixam no comentário No final do vídeo Caso Não prefiram assim Eu nesse momento Prefiro montar Fora da protoboard Que está aqui Pela seguinte Pela seguinte situação Para que o pessoal Uma vez que a gente possa Vim aqui Exportar Dá para exportar Baixe o Eagle Como eu falei O Autodesk Eagle Para a gente Uma vez fazendo aqui Já tem o layout dele Para o Eagle Tá pessoal Ponto BRD Que é Board Ok E compartilhar A gente pode compartilhar A imagem Do nosso Diagrama Do nosso desenho esquemático E é por essa razão Que eu não vou utilizar A protoboard Pessoal Porque na protoboard Fica muito mais complicado Caso não venhamos A montar Numa nova protoboard No mundo real Para interpretar O diagrama Para interpretar O desenho Então vou montar Como se não tivéssemos Uma protoboard Que assim Facilita Bom Vou botar aqui A anotação O título do nosso projeto Ok E o título vai ser A gente está lidando Com um 555 CI Ou melhor Vai ser aqui o nosso Rodrigo Temporizador Utilizando O CI 555 Ele vai estar Que o 555 Tem modo A estável Mono A estável B estável A gente aqui vai estar o que? Modo Mono Estável Do 555 Ok pessoal Rodrigo Mas o que é isso Cara Esse modo Mono estável Do 555 Pessoal Nada demais O que é É que ele Funciona como justamente O que? Um temporizador Ele Funciona como temporizador Um cronômetro A duração do ciclo É determinada pelos componentes Que é o registro e capacitor Que eu vou já mostrar já já E ele É Modo Mono Estável Significa o que? Ele encerra o ciclo Depois de apertado um botão Por exemplo Depois de algum tempo Ok Aí ele para É mono É estável Ele aciona Passa um tempo Para E desliga Como ele volta a ativar? Se apertar o botão de novo Então esse é o nosso título Eu vou botar mais uma anotação Aqui desse lado direito Que vai ser o que? A lista de componentes Eu raramente faço isso Mas para ficar mais fácil Eu vou botar Perdão Dito errado Componentes Então vamos lá Vamos ver quantos componentes A gente vai precisar No 1 O que vocês propõem? Claro né O nosso próprio 555 Mas eu como costumo Começar pela fonte Então vamos lá A gente vai precisar De uma fonte De alimentação De 9 Ou 12 volts Mas no caso aqui Nós vamos utilizar Uma bateria De 9 volts Aqui para o nosso desenho Não tem problema Se fosse uma fonte Número 2 Nós vamos utilizar Um capacitor Eletrolítico De 220 Microfarad Aqui vai ser na verdade D22 Vou utilizar já 2K De 22 Microfarad E 220 Para a gente ver Dois tipos de temporização Diferentes Ok pessoal Cadê? Eu cliquei aqui No Enter E não é É Shift Enter 3 Nós vamos utilizar também Apenas um resistor De 33K 1 4 Um outro resistor Resistor De 10K 5 Um resistor De 470 Ohms Não K 6 Quanto componente Rodrigo? Que nada Um LED Apenas isso Um LED Que pode ser Verde Vermelho Azul Etc Ok No caso Eu vou utilizar Um verde E um vermelho Que é mais comum E é mais fácil De encontrar No comércio 7 Um capacitor Cerâmico Ou poliéster Tá pessoal Cerâmico Ou Poliéster Nesse caso Não tem problema De 10 Nanofarad Beleza Tá anotando aí né Por isso que eu tô fazendo isso aqui A gente vai utilizar também Uma Chave Táctil Rodrigo o que é isso? É o famoso Chave táctil Bonitinho aqui O famoso Push Button Aquela chave de toque Push button Que é Igual Chave de toque E 9 É Ficou pra ele O cara O cérebro da parada O circuito Integrado Por isso CI Pra quem tá chegando agora 5,5,5 Pronto Pessoal Temos aqui Então Nossa lista de componente Bonitinho Vou botar aqui embaixo Tá Dá pra gente Minimizar ela Aqui no TinkerCast Tá vendo? Então a lista de componente Acho legal isso É legal esse programa Por isso Isso aqui tudo fica salvo Pessoal Tá Uma consulta futura E tudo Inclusive Já vou ensinar a vocês Tá Pra quem sabe Maravilha Pra quem não sabe Aqui ele bota o nome Sempre meio doido Então vamos fazer o que? Eu vou pegar esse nome Que a gente botou aqui Ctrl-C Ctrl-V E tá lá Ok Copiou Isso Tá aí Pronto É o título do nosso projeto Beleza Vamos começar Então agora A construir O circuito Eu vou começar Pela fonte A gente pode pesquisar Aqui também Tá Bateria Tá ali Bateria de 9V Arrasta pra cá Pra fazer ela girar Eita Errei Não era ali não Isso aqui vem pra cá Bateria vem pra cá E pra fazer ela girar É aqui Então nossa fonte Nossa fonte de energia Tá aqui Ele já tem ali O positivo e o negativo Basta parar o mouse em cima Ok Depois da bateria Eu vou botar todos os componentes Pessoal E depois a gente vai ligando eles Tá Eu vou colocar O resistor Resistor Um resistor Vou colocar bem aqui Tá E esse resistor é de quanto? De 10K Pra mudar Ó Pra mudar a resistência Tá aqui ó Resistência 10 Já tá aqui o K Tá vendo? Então já tá lá Ele já até muda as faixas Pra facilitar Resistor de 10K Vou pegar o nosso Push Button Como é que ele tem o nome aqui? Eu não sei Não tenho Então vamos ver Chave Também nada Então vamos procurar esse cara Tá aqui Botão É esse cara aqui Botão Push Button Tá vendo? 1B 2B 1A 2A Beleza Tá Vamos agora pegar Eu tô pegando todos os componentes Que a gente precisa Pessoal Pra depois começar a montar O 555 De cara já aparece aí E olha o nome que ele dá pro 55 lá Um cronômetro Porque o 55 geralmente tem essa função Cronômetro, temporizador Tá Um circuito timer O que mais a gente precisa? Capacitor Tá aqui Poliéster ou cerâmico Como eu falei pra vocês Não foi isso? Então Vamos botar esse cara aqui Não importa o lugar não Vocês que sabem E o valor dele vai ser Nosso caso é de 10 nano Pronto 10 nano Vamos precisar de eletrolítico? Sim Vamos precisar Já vamos aproveitar Um eletrolítico Que vai ser Rodrigo Você falou de 22 Ou Tá aqui ó 22 Ou 220 Então vamos botar isso aqui Como se fosse 22 Microfarad E a tensão de trabalho Pode ser 16 volts Já que a nossa fonte é de 9 E no máximo vai ser 12 16 suporta numa boa Beleza Tá Tranquilo Vamos pegar também Falta ainda Resistores Tá Outro resistor Aqui Vamos pegar esse resistor É de quanto esse cara? A gente precisa de um de 33k Então aqui ó 33k Já mudou A cor Viram vocês E precisa de mais um de 470 ohms Ó 470 Em vez do k ohm aqui Bota Ohms Já mudou a cor também Amarelo Violeta Marrom Tá vendo ali pessoal? Dá pra dar zoom Com a rodinha do mouse Só isso Vamos precisar de o que mais? Rodrigo ó Era 1, 2, 3 9 componentes 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Falta 1 Qual que falta? O LED LED Tá aqui Um LED Pronto pessoal Tá pronto Marcabou Rodrigo? Pegamos já Já estamos na nossa bancada Vamos dizer assim Temos já todos os componentes Pra montar o circuito Falta agora interconectá-los Como é que interconecta? Assim ó Arrasta de um Pro quadradinho do outro E clica Pronto Entendeu? Vou voltar Mas é assim que se faz Por bem Então vamos trabalhar Vou pegar aqui Essa chave Vou botar pra cá Vou pegar esse resistor De 10k E vou botar pra cá Então vamos Primeiro vou começar pelo resistor Tá pessoal? Pra depois ver Como é que a gente vai montando O resto de circuito Organizando o restante dos componentes Do positivo da bateria Ele tem que pegar No resistor De 10k Eu vou fazer o seguinte pessoal Pra facilitar Pra isso aqui ficar bem didático Porque eu poderia vir E já ligar aqui Concordam? Mas eu vou tentar fazer o seguinte Vou ligar pra cá Vou puxar uma linha Tá? E vou ligar No último resistor Que eu vou precisar Como positivo Que vai ser esse cara aqui Se eu mover ele Tá vendo que move E se eu quiser consertar É só fazer isso Por bem Mas vamos deixar assim Tá? Pra facilitar E o positivo Eu vou pintar de vermelho Pra botar um novo nó Botão direito do mouse Não, não sei Não, dois cliques Pronto Mas como vermelho é comum É cor de positivo Tá aí Então eu preciso do positivo Nesse cara que tá aqui Tá? Nesse resistor Então eu vou pegar daqui E eu tenho que ligar nesse Só que Aí que tá o problema Ele não tá conectando Então eu tenho que ligar aqui Criar um nó E Não, não é assim não Ele não me mostra É, não serve Eu não sei fazer Essa é a verdade Falar pra vocês Quem souber aí Me ensina Porque Eu não sei fazer Como Conectar esse cara aqui Ali Porque isso aqui não é Tá pessoal Tô perdendo tempo Mas não é uma conexão Então isso complica Eu teria que vir pra cá Mesmo e fazer ali Bom Então eu vou desfazer tudo Peço perdão Eu queria facilitar Mas eu não sei fazer E como esse vídeo aqui Eu não gosto de ficar editando Pra falar mentira Vamos fazer O que é o básico Tá? Daqui Pra esse resistor de 10K Pronto Tá aí Vou botar o fio vermelho Como eu já falo pra vocês Quem souber Me ensina Tá pessoal? Daqui Para o terminal 1B Da chave Pode ficar curtinho Não tem problema não E O 2A Porque normalmente O push button funciona assim Na diagonal Entende? Do 2A Para Posso clicar aqui Pra ficar Vamos lá Pra ficar mais negativo Venho Onde eu dou um clique Ele para Tá? Negativo E vou botar a cor preta Pronto Tá aí Legal Agora o nosso 555 Bonito que tá aqui Né? A gente o que? No pino 1 dele O pino 1 é aterrado Tá? Porque o pino 1 dele É O próprio GND Do CI Tá vendo? Ele bota solo Que é chão Vamos dizer Acionador Fora Redefinir É diferente Né? Tá em português Estranho Mas então aqui Eu posso trazer pra cá Porque eu não sei Como Aí tá vendo? Isso eu não sei Como conectar Aqui Seria legal Eu criar aqui Um nó Aqui Tipo eu fiz esse nó Mas em vez só De fazer isso Pessoal Eu queria Poder conectar aqui Mas não dá Olha lá Eu não sei fazer Então Eu venho com esse aqui Pra cá Tá? E como aqui É tudo negativo Vou fazer isso Negativo Vou conectar aqui Pronto Então eu vou botar negativo Preto também Pra poder saber que é negativo Pino 1 tá negativo O pino 2 É o trigger Tá? O 2 tá aqui É o acionador Ele tem que vir aqui no meio Então posso descer Se podemos Pra ficar mais em espaço Descemos aqui Aqui Pra ficar mais bonitinho Passo pra cá Pino 2 É lá no meio É bem aqui Mas como eu não sei Mais uma vez Conectar ali naquele Meio Eu vou puxar Pra cá Pra cá E conectar ali Ok? Então eu vou botar vermelho Os dois Esse aqui também Pra saber que é positivo Ainda essa parte do circuito Vamos considerar assim O pino 3, pessoal Ele é justamente a saída Vou deixar ele por último Não Vamos deixar por último nada A saída Vem pra resistência De 470 ohms Beleza? Então eu vou colocar Essa resistência Vou dar uma giradinha nela aqui Pra facilitar a nossa visão De saída Tá? Bem aqui Pino 3 Ele vem pra saída Tem que passar pelo resistor De 470 ohms Porque é uma corrente Já mais elevada Para o nosso É isso aí Pro nosso LED E o nosso LED vem Aqui tá o catodo Olha lá Catódica Ele é meio doido E o anodo Então tem que inverter esse cara Porque primeiro é o positivo O anodo é o positivo Tá? E o catodo vai pro negativo Então aqui Eu boto Daqui Pra cá Ainda é vermelho Porque é positivo Certo? E daqui Eu vou Lá pra baixo Que é o negativo Bem aqui Não Eita Daqui Daqui Perdão Negativo Conectou Então é preso Então é preso também Não Vermelho não Tá conectado o LED Beleza Então a nossa saída Já tá ligada Pino 4 nosso É o reset Tô certo? É o reset E ele é ativado E ele é ativado Em nível baixo Então você tem que botar ele em nível alto Pessoal Aonde vai o 8 também O 8 é aqui Tá? O 8 é o VCC É o que liga o C Então vamos logo ligar o 8 Vou ligar logo aqui nesse resistor Não vou lá na fonte não Aqui Aqui ligado Desce aqui pra ficar bonitinho Vermelho E o pino 4 Que é esse cara aqui Faz a mesma coisa Pessoal Ele tem que ir Para o vermelho Mas Rodrigo Qual o vermelho? Esse aqui Tá bom pessoal? Então vou descer aqui Pra ficar legalzinho Pra seguir um padrão Vou passar por aqui E vou ligar No mesmo lugar Cadê? O quadradinho Tá aí Pronto Vermelho também Pronto Pino 4 Então falta o que? 1 2 3 4 O 5 Tá? O 5 Que é a tensão de controle E mesmo O 6 E o 7 Sendo que o 6 e o 7 São juntos Carga e descarga Estão juntos É isso mesmo Tá? É isso mesmo Eles são Colocados em curto E a partir daí Deles Tá? Vou fazer isso aqui Até depois Não Vou deixar agora Não Vou tirar Vou tirar Vou primeiro então Falar Rodrigo e o 5? O 5 vai pra onde? O 5 vem pro capacitor De 10 nano 10 nano Tá ali E ele Vamos dar uma girada nele Esse capacitor Tá? Pino 5 Que tá bem ali Apesar que não vou virar ele não Vou deixar assim pra ficar mais fácil pra todo mundo visualizar O pino 5 vai vir pra ele e vai pro terra Tá? E o pino 5 é a tensão de controle Então 5 Terminal 1 E o terminal 2 desse carinha Vai lá pra Isso Pro negativo Então vou passar aqui E vou ligar aqui No LED Pronto Que já é tudo negativo Concorda? Ou seja É preto também Boto aqui mais retinho Esse aqui Eu boto vermelho E a gente arrasta até o capacitor pra cá Pra ficar mais bonitinho Pronto Falta o que? O 6 e o 7 Beleza O 6 Ele vai vir Deixa esse componente aqui assim Vou virar ele Tá? Só que eu quero o lado O lado positivo pra cima Eita Esse aqui eu não sei mexer muito bem ainda Pessoal O lado positivo aqui pra cima Vou colocar ele aqui Por fora Pra botar por dentro E Antes desse capacitor Também vem aqui Um resistor Que é o de 33K Tá? Vou colocar aqui Entendam, hein? Quando ele cruza assim, pessoal Tipo tá aqui Não tá tocando, ok? Se tivesse tocando Teria que ter uma bolinha Mas não está É justamente a bolinha Que eu não sei Fazer Nesse programa ainda Beleza Então a gente vai vir Do positivo do capacitor Para esse resistor Vou botar vermelho Do resistor É isso mesmo Para o positivo Da bateria Que pode ser aqui Mas vamos ligar lá Logo na bateria Não tem qualquer problema Se eu ligasse Aqui ou ali Mas botei por questão de Ficar menos fio junto Tá? E esse aqui, Rodrigo? Tá ali, ó Negativo É só ligar no negativo Pode ser aqui no LED? Pode Como pode ser aqui Mas Para ficar mais perto Então a gente bota daqui Até aqui No catodo do LED Ok? E preto Pronto E aí? Tudo ligado? Ainda não Por quê? Porque a gente tem O pino 6 e o 7 Sobrando Como eu falei O pino 6 Ele vem Para esse meio aqui Tá? E o 7 também Já que eles estão interligados Agora eu posso ligar Com esse Cadê? E desse aqui, pessoal Puxar Para esse meio Ou seja Eu posso ligar aqui Ou posso ligar aqui Então vamos ligar aqui E Tá aí Esse verde aqui Pode virar vermelho também Pronto O 6 e o 7 Estão em curto E vem para o meio Do resistor E capacitor O que mais, Rodrigo? Bom Aparentemente Nosso circuito está pronto Então A gente teria que apertar aqui Iniciar a simulação Ele dá uma piscada Para poder Tipo Se não der erro Ele fala que está tudo bem Não dá mensagem Se tiver erro Ele vai dar uma mensagem E A gente vai ver Se o LED acende Tá? De acordo com essa capacita 22 microfarad Vou botar aqui 22 microfarad É, já está Bom Precisa salvar, Rodrigo? Não Ele já salva automaticamente Então o nosso circuito Está aqui pronto Ok, pessoal? E vamos ver Iniciar a simulação Ó Deu uma acendida Perceberam? Vou parar Ó Repara o LED Iniciar a simulação Deu uma acendida Beleza Ó O tempo está correndo Já está aqui Hora do simulador Então se a gente apertar Esse botão Que está aqui Ó O LED tem que acender E quanto tempo Ele vai ficar aceso? Vejam Apertei Quase um Dois segundos Né? Ó Só um clique Ó Ó Caraca É mesmo Ah E se eu mudar O capacitor aqui Para a simulação Bota 220 Aumentei 10 vezes Bom 10 vezes Eu aumentei o capacitor A capacitação em 10 vezes Sabendo que esse circuito De Cronômetro De temporizador É definido justamente Por esse resistor E por esse capacitor Aumentei aqui 10 vezes Se antes ficava 2 segundos Deve ficar o que agora? Quase que uns 20 segundos 10 segundos Né? Se eu aumentei 10 vezes Ficava 1 segundo 10 vezes 10 segundos Vamos ver se é verdade Então aqui eu mudei Bom Iniciei a simulação Olha aqui Já acendeu o LED Ó Já está mais tempo Ó Olha o cronômetro 8 segundos Viu? Até porque Estamos na teoria Mas Realmente Ele considera Talvez Talvez a Tolerância Do componente Não é 100% Precisa Ó Vou apertar o botão 2 3 4 5 6 7 8 9 Viu? Entre 8 e 10 segundos Pessoal Mais uma vez Ó Observa o LED Apagou Rodrigo É isso mesmo? É Então a gente Vamos mudar aqui de novo De 220 para 22 Pronto Agora Inicia a simulação Olha aí pessoal Aperta o botão Ó Apertei Curtinho Ó Legal né? Rodrigo Mas e qual é? Tem uma fórmula Para mim descobrir Quanto tempo Se eu modificar O resistor e o capacitor Para deixar o LED aceso? Tem sim pessoal Vamos lá Mais uma anotação Que é importante Para o circuito Ficar bem Para a simulação Para o circuito Ficar bem completinho Ó Vou botar aqui Fórmula Anotem aí ó Fórmula Tá de Como é que a gente pode chamar? Fórmula Para Cálculo Do tempo De acionamento Ou melhor Para o cálculo Fórmula para cálculo Do tempo Acionado Ou seja ON Estado ON É a seguinte A fórmula é essa Pessoal Bem simples T Que é tempo É igual Opa É igual A 1 Vírgula 1 Ou 1.1 Vezes R Vezes C Onde Onde T É igual a Tempo Em Segundos Tá 1,1 É a constante R É igual Resistor Resistência Resistor Tá Que a gente aqui Pode chamar Eu não sei como chamo ele Ele no nosso aqui Cadê? É o resistor de 33k É o resistor Componente 3 Lá da nossa lista de componentes E Cadê? E o C É igual ao capacitor É É Eletrolítico Não tem como errar Porque só tem um, né? Componente 2 Da nossa lista de componentes Pronto, pessoal Essa é a fórmula Nada mais que isso Simples assim Ok? Simples assim T É igual a 1,1 Vez R Vez C Será que dá certo? Vamos ver? Cadê? Vamos lá Vamos ver o de 22 microfarad T Exemplo Vamos botar aqui Exemplo T T É igual a 1,1 Vezes Quanto R O R é 33k 33.000 Que passa para ohms Vezes E o microfarad Passa para farad Ou seja Ou seja Vai ser 0,00000 22 Ok? O de 22 Então Cadê? Aqui bota Uma setinha Assim Bota do lado T Vai ser igual a Aí a gente pega aqui Rodrigo vai pegar a calculadora E vai fazer na frente de vocês mesmo Porque eu não tenho vergonha de errar também não 33.000 Vezes O 0,000 0,22 Vai dar o que? Esse vai ser igual a 0,798 Que é igual aproximadamente a 0,8 Tá? Segundos Isso aqui Seria pessoal então Desconsiderando qualquer tolerância do componente Porque 33k É muito impreciso Que ele tenha 33k exato Vai ter 33 e alguma coisa Assim como vai ter 22 e alguma coisa Então aqui dá quase um segundo Beleza? Lembrem-se disso Assim como no exemplo 2 Exemplo 2 Que já seria Aqui é exemplo 1 Com de 22 Exemplo Aqui Cadê? Vai ser exemplo Capacitor Capacitor de 22 Microfarad E já nesse aqui Vai ser com Capacitor 220 Microfarad Pessoal Vejam bem Talvez ter gente reclamando Porque é muito detalhado Eu prefiro ser mais detalhado Do que faltar com a explicação 33 mil Não mudamos a resistência Por 0,000220 Vamos dizer assim Não precisa dar aquele zero à direita Mas vamos botar para facilitar a visão Para aqueles que tem maior dificuldade Tempo então vai ser igual a quanto? Mesma conta Vamos lá 1.1 Vezes 33 mil Vezes 0.0002 Pronto Tempo é igual Rodrigo Era só fácil Era pegar o número de cima e multiplicar Eu sei pessoal Mas não vamos dar uma de super inteligente Porque eu não sou E porque tem gente que tem mais dificuldade Pronto Acabou Então aqui está o resultado Tempo é igual a 7,9 8 segundos E aqui 0,8 É claro Rodrigo Mas aqui vezes 10 daria Exato Então está aqui Nosso exemplo Prático E na vida real Quando inicia a simulação A gente está aqui com o resistor Capacitor de quanto? De 22 Olha lá Ele fica Olha para a hora do simulador Vou parar Vou iniciar Ele já começa Mas vou iniciar de novo Quase Fica um segundo Enquanto aqui Com 220 Micro Ele fica Olha lá em cima contando 8 segundos Está vendo aqui? 8 segundos Pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado O circuito está pronto É bem isso aqui É bem isso aqui Circuito completinho Nome Montagem E para a gente Poder finalizar Vocês podem exportar A placa Que vai estar aqui Ou compartilhar A imagem Vejam vocês Que vai estar aqui Para baixar Então pessoal Nada mais que isso Vou até baixar também Olha lá Baixou Vamos ver como é que ele vem Vamos abrir aqui Para ver como é que ele vem Está aí Circuito pronto Ele não pega as anotações Mas o circuito Está pronto Está aqui Ok Está aí pessoal Então o circuito aí Vocês podem ter E está fechado E uma vez que a gente Aqui no Sinkercad Volte Clica aqui no logo Cliquei Ele vai estar Salvo aqui Na nossa parte De circuitos Vejam Está aqui Ok Então é isso pessoal Agora vou mostrar para vocês Vou tentar mostrar isso aqui Na prática Bom pessoal Aqui está o circuito Ok Vou pegar uma caneta aqui Para facilitar a minha vida Aqui está o circuito Já montei ele na protoboard Diretora está pegando Rodrigo Que garra são essas aqui Preta e vermelha É a fonte Diretora mostra para eles lá A fonte ligada Está aqui a fonte Já alimentando Não estou alimentando Para uma bateria de 9 volts Na verdade estou alimentando O circuito com 12 volts E olha o consumo Em repouso 9 miliampé Vai lá Dá um zoom lá Diretora Mostra o ar para o pessoal Está para ler daí 9 miliampé 12 volts Pessoal Então aqui no circuito Está montado Nosso circuito 555 O cérebro está ali E o push button Está bem aqui Nesse cantinho Vejam vocês Eu botei aqui Eu botei aqui de propósito Rodrigo Botei o osciloscópio De onda Só para a gente Poder ver esse pulso No final E olha lá O 555 Está aí Está bem ali Está bem ali ele Nosso cérebro Está aí o capacitor Que eu falei para vocês Que podia ser em vez de cerâmico De poliéster Está vendo Está bem aí Capacitor eletrolítico Esse é de 22 Microfarad Eu não tinha o de 16 volts Então botei de 25 E pronto Então pessoal A moral da história é Eu apertando o push button Com o capacitor de 22 microfarads Ele tem que o que? O LED Que está bem aqui Diretor eu mostro o LED Para o pessoal Eles não viram não Porque é transparente Está bem aqui pessoal Bem aqui Essa coisinha pequenininha Então Observa Ah Rodrigo O capacitor de 22 microfarads Ele tem que ficar Quase um segundo Pouco mais que isso aceso Considerando a A tolerância Do capacitor E do resistor de 33K Olha aqui RC Lembra da fórmula? Vou apertar Apertei Apagou Pronto pessoal Olha aí Vejam Apertei Apagou Apertei Quantos segundos? Um e pouco Está aí Um segundo E olha Esse mesmo pulso aqui Quando eu aperto Olha o consumo da fonte Que está em stand by Em 9mA Viu? Mais uma vez 22mA vai no pico Mais uma vez 22mA no pico Mas em stand by Ele está em 9mA Até que acende Assim como o pulso Lá no osciloscópio pessoal Vejam O pulso ficou ali Apagou Agora eu vou dar Vou apertar o botão Foi lá Viu? Vou apertar o botão Apertar o botão Apertar o botão Está aí Pessoal Então é isso E a parte disso aqui Rodrigo E se a gente mudar Esse capacitor Será que dá certo? Para não ficar errado Vou tirar a alimentação E peguei aqui Um capacitor Que já está aqui Cadê a diretora? Mostra para o pessoal aí De quanto ele é Cadê? Vê se dá para ver Cadê? Onde está escrito? Esse é de 16 volts Está vendo pessoal? Olha lá 220 microfarads Então vou modificar Vou tirar o de 22 Que estava aqui E vou botar O de 220 Para a gente ter prova real Nada melhor que prova real Vou alimentar o circuito novamente Alimentei O consumo lá Continua igual Em standby Ok? E vou apertar o push button agora Quanto tempo vai ficar Esse LED aceso? Rodrigo Deveria ficar quase 8 Segundos Vamos ver Viu pessoal? Mais uma vez 1 2 3 Conta aí Viu? E lá O consumo Cravou em 21 Olha lá pessoal Está vendo? É isso aí pessoal Então Agora eu aperto Como deve ficar Esse pulso No osciloscópio É um pulso muito mais longo Vou apertar E a diretora vai mostrar O osciloscópio Já já Vou só esperar Vou só esperar Vou só esperar ele voltar Para o início Então vou começar Em 1 2 3 E agora Olha lá diretora Mostra o pulso Começou Ó E assim vai pessoal Continua Até apagou E apagou aqui Bom meus amigos É isso Espero que vocês tenham gostado Dá o teu joinha Compartilha o vídeo E Essa foi uma videoaula longa Mas me desculpe Não tem como falar de eletrônica Correndo Voando Porque é bem complicado Você explicar alguma coisa Eu tentar passar minúcias E detalhes Tá Para o pessoal aí Novato Eu não tenho foco aqui em mestre Porque mestre Está Está distante de mim Eu aprendo com os mestres Mas enfim Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Temporizador Com o circuito 555 Ah Ó Vou deixar uma dica Para os próximos projetos aí Um próximo Não os próximos Vamos utilizar esse mesmo circuito Vamos fazer uma parada um pouco maior Tá bom Fica a dica Um abraço Fica com Deus E até a próxima E tchau Audio Jungle Audio Jungle